E o Botafogo se reapresenta com muitas novidades para 2020. O objetivo é alcançar bons resultados na temporada. E nos próximos dias, novos jogadores devem chegar. Um clube e muitas mudanças. Assim acontece com o Botafogo. Com o objetivo de adiantar as avaliações e começar a trabalhar a parte física dos atletas, a Comissão Técnica avaliou alguns dos recém-chegados. Caso do Meia, Gabriel Calabres, que vem da base do Santos. A ideia da Comissão Técnica em adiantar a pré-temporada em uma semana foi justamente para a gente começar a adiantar algumas situações da parte física e também da parte tática. Então o Wagner tem a sua metodologia de trabalho, tem a sua ideia tática. Então ele quer já tentar, desde o primeiro dia, já tentar colocar alguns conceitos táticos para que o grupo comece a assimilar o quanto antes. Até agora, são 17 jogadores no elenco, entre remanescentes e contratados. A estimativa é deixar o grupo com 25 a 28 atletas. E entre os contratados, alguns ainda não se apresentaram. Eles irão chegar no decorrer talvez da semana ou mais certo a partir do dia 2, vão chegar para reforçar esse elenco que nós estamos montando. Em 2020, há muito em jogo para o Botafogo. Primeiro, fazer um bom campeonato paulista e em seguida lutar por uma das vagas, a Série A do Brasileirão. Por isso, quanto antes começar a treinar, melhor. Nosso objetivo, principalmente, é fazer um ótimo campeonato paulista. E desse campeonato paulista, se Deus quiser correr tudo bem, acontecer dentro do planejado, fazer um bom campeonato, a gente dá sequência no Campeonato Brasileiro e buscar o acesso. Com a pré-temporada antecipada, já deu para perceber bastante garra no novo elenco. O primeiro treino foi um treino bem dedicado, a gente viu um grupo com bastante vontade, mas ainda é aquele processo de conhecimento daqueles atletas que estão chegando agora. Então, a gente vai usar também essa semana para conhecer cada um, através das avaliações físicas, ter o perfil físico de cada um, para depois a gente poder passar um feedback melhor de cada atleta. Davi Florin, para o Jornal da Clube.